Uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social fez uma homenagem aos pais do Centro de Desenvolvência de Idosos do bairro Castelo Branco. Só que os assistidos pelo centro receberão as homenagens com música e mensagens de carinho em casa. Amanhã, desde o domingo, o Dia dos Pais foi marcada por homenagens realizadas pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social aos idosos pais que frequentam o Centro de Convivência de Idosos do Castelo Branco, para que, em nome deles, todos os pais de Caxias fossem homenageados e lembrados. A primeira residência a ser visitada foi a do Seu Joãozinho, no centro da cidade. Mensagens, músicas e presentes foram entregues que deixaram Seu João e a família emocionados. Olhando em seus cabelos, tão bonito... Muito gratificante, só em vocês terem aparecido, vindo, ver ele, né? A gente já fica muito feliz de ver vocês fazendo esse trabalho. Isso é muito importante e eu espero que vocês façam muitas vezes, porque é muito bonito, muito lindo. Nós estamos há cinco meses distantes deles, né? Eles sentem muita falta do nosso projeto. Então, a forma que a gente resolveu de parabenizá-los e mostrar o quanto eles são importantes para todos os pais e para o nosso projeto, foi com essa data linda e maravilhosa, com essa singela homenagem a todos os pais do CCI Castelo Branco. Em seguida, a equipe homenageou o seu Raimundo Nonato, que mora na refinaria. Ele recebeu a equipe com muita alegria. Aliás, todos os profissionais estavam devidamente equipados com os equipamentos de proteção individual para garantir a segurança e, além disso, mantiveram o distanciamento social. Seu Raimundo ficou emocionado e disse que não imaginava receber uma homenagem tão bonita. Seu Antônio Ferreira Magalhães, no bairro Castelo Branco, também recebeu a equipe. E se emocionou, junto com os familiares, pela lembrança singela. A homenagem indo direto às residências dos assistidos foi uma estratégia utilizada pelo Centro de Convivência de Idosos, a fim de demonstrar que, mesmo à distância, os profissionais estão prestando todo o auxílio aos idosos do município. E hoje, no Dia dos Pais, nós resolvemos fazer essa homenagem a eles, indo até a residência dos idosos do CCI Castelo Branco, levando uma música, levando uma homenagem, uma frase, e demonstrando o quanto eles são especiais, o quanto eles fazem falta, o quanto nós estamos com saudade. Vocês esperavam receber uma homenagem tão cedo? Não, não. Esperava não. Foi cedinho da manhã aqui. Foi cedo.